O casal foi baleado na tarde desta terça-feira na Zona 6 em Maringá. O crime ocorreu na mata do Pontilhão, às margens da rua Lafayette Tourinho. A garota não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Enquanto o jovem Felipe da Silva Rocha, de 20 anos, conseguiu correr até a casa da tia, a poucos metros, na rua Penha, onde foi socorrido pelos bombeiros. Ele foi alvejado com um tiro no rosto e outro no ombro e encaminhado ao hospital universitário. Enquanto o jovem era socorrido, populares encontraram o corpo da adolescente e chamaram a polícia. Duas pessoas alvejadas por disparos de arma de fogo, sendo que uma veio a óbito. O que a polícia conseguiu levantar de informações até agora, subtenente? A polícia levantou a informação de quem foi o indivíduo que efetou os disparos contra essas duas pessoas, né? E agora já se encontra no encalço dos mesmos. A tia do jovem baleado identificou a adolescente apenas como Amanda Francisca. Ela era namorada de Felipe e os dois seriam usuários de crack. O local onde eles foram baleados foi apontado pela vizinhança como ponto frequentado por viciados em drogas. Como o lugar é escondido, eles consumiam entorpecente ali mesmo sem serem incomodados. O jovem Felipe conseguiu ainda contar para a polícia, enquanto era socorrido pelos bombeiros, que estava aqui na mata próxima à linha férrea, na Zona 6, em Maringá, consumindo drogas com a namorada. Quando então eles foram surpreendidos por dois indivíduos que já chegaram e efetuaram vários disparos. Os vizinhos aqui do local contam que também escutaram os tiros. E logo na sequência viram dois indivíduos deixando a mata, correndo, tomando rumo ignorado. Eles fugiram. Um dos autores já está parcialmente identificado pela polícia e continuam sendo procurados. É, o pessoal está fazendo um cerco aqui para ver se localiza o miliante. E a polícia já tem identificação das vítimas ou não? Não, por enquanto não. Está sendo colhida ainda a identificação da guria ali que foi alvejada com os par de armas de fogo. Até o início da noite, os suspeitos de terem cometido o crime não haviam sido localizados. O corpo da adolescente foi recolhido à IML e uma equipe da polícia civil, que também acompanhou o caso, passou a investigar o crime. O corpo da adolescente foi recolhido à IML e uma equipe da polícia civil 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 e uma equipe da polícia